0 a 0, vem bola na área, por baixo, cortou Marco Aurélio meio esquisito William, daí pra Bebeto, Ricardo Marca, ele tenta, lá na frente o lançamento pra Sorato, partiu na boa Não quis insistir na velocidade, puxou mais atrás, Mazinho Vai chegar no toque de bola que é a sua característica do time do Vasco Bismarck, daí pra Boiadeiro, Luiz Carlos parte livre na direita Lá vem Vasco, olha o cruzamento, a chance Gol do Vasco, Sorato mete a cabeça Ela passa por Bebeto, eu sentia o momento e dizia Luiz Carlos parte livre na esquerda O cruzamento no segundo pau, veja no replay Passou do Bebeto, jogador do Vasco, meteu a cabeça Partiu pro abraço 1 a 0, Vasco na frente, tudo começou aí Boiadeiro, Luiz Carlos, chegou, Vasco Meteu a cabeça nela o Sorato Não deu pro Gilmar Aos 5 minutos e 30 Abre frente o time do Vasco Arranca em busca do título de 89 Ah, 5 minutos e 30 Abre frente ao 3 minutos, enfrenta o Teno